TV comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Consciência e Arte, aqui conosco hoje o nosso querido Roberto Ponciano, a quem agradecemos por ter aceito o convite para estar conosco, o Roberto, ele que é filósofo e também escritor. E ele nos traz aqui um livro que está prestes a fazer um relançamento, eu acho, não é, Roberto? Isso, relançamento. Então, Roberto, fala você mesmo um pouco dessa sua obra. Antes de tudo, boa tarde, não sei que horas vai ser passado o programa, nesse momento é boa tarde. Lula Livre, Marxismo e Filosofia Contemporânea, é um livro de filosofia, foi a minha dissertação de mestrado, foi lançada em 2015, está sendo lançada agora em 2019, eu acho que bem no momento certo, a gente precisa de muita ideologia para enfrentar esse golpe que está por aí, enfrentar o fascismo que é crescente. Eu estou vendo aqui do Núcleo Piratiringa, né? Sim, sim, o querido Fito Gianotti, quando o livro foi lançado, ele ainda era vivo, participou inclusive do lançamento, e agora com a Claudinha, com a Cláudia de Santiago, a gente está fazendo o lançamento em conjunto com eles, foi pela editora do Núcleo Piratiringa. Ele está com mais páginas do que o original, que é a primeira edição em 2014, né? Não, na verdade é só um relançamento mesmo, só algumas correções gramaticais, ano que vem eu pretendo fazer uma edição ampliada, mas foi um relançamento pela necessidade, no momento das pessoas terem formação para enfrentar o que está acontecendo aí, porque o fascismo está crescendo, a gente está na ascensão do fascismo no Brasil. Olha, tem muita gente que diz que Freud é que pode explicar, mas eu acho que nesse caso da política, nós precisamos muito da filosofia para fazer uma análise mais profunda, pelo menos, sobretudo a filosofia marxista, que ela vai mais fundo, né? Mas eu acho que Freud também explica muito, tem inclusive o livro do Raiz, até passei na 20 porque o livro deve ser vendido, né? Porque infelizmente a livraria Antônio Gramsci do Lucro Piratiringa fechou, agora só tem a virtual, fisicamente eu acertei com a Folha e Seca, depois o dia 12 de agosto haverá o livro na Folha e Seca, perdão, Folha e Seca, não, na livraria Folha e Seca, e estou fechando quase a 20 também para vender fisicamente o livro. E lá eu vi o livro que há muito tempo que não era editado, que é a Psicologia de Massas do Fascismo, que é do Reich, que era um psicanalista que misturava Freud e Marx, eu acho que tem que misturar os dois para entender esse bando de recalcado, de ressentido, de gente que vê na figura do Bolsonaro uma vingança, né? Então eu acho que vale a pena sim, até compra esse livro, Psicologia de Massas do Fascismo, que explica essa coisa da introjeção, da angústia, tanto que o Bolsonaro fala muito com o Lumpen, né? Que o Marx chamava de Lumpen, assim como na Alemanha nazista, quem apoiou o nazismo era o Lumpen, na Itália fascista, quem apoiou o nazismo era o Lumpen, você vê que há um apoio entre os pobres, do Lumpenzinato ao Bolsonaro. Então o marxismo, o freudismo também ajuda muito, o marxismo também, né? Porque o Lumpenzinato é essa camada do proletariado que vai se desagregando, que aí não tem que ficar flutuando e acaba muitas vezes embarcando nessas aventuras messiânicas, né? Roberto, eu quero ir com você um pouquinho nessa análise, mas antes, vamos fazer um pouco comercial aqui, no bom sentido, que aqui ninguém quer lucrar com nada, como adquirir hoje de forma pré-venda? A pré-venda é uma coisa que se chama, em inglês, em inglês é pior que o do Sérgio Moro, é uma mistura do Sérgio Moro com o filho do embaixador vindo de hambúrguer do Bolsonaro, que se chama, que é a vaquinha virtual, você vai no site da benfeitoria e procura lá o livro Marxismo e Filosofia Política. Até o dia 12 de agosto, na verdade, a minha vaquinha é diferente, porque em geral as vaquinhas têm prêmios, mas a minha vaquinha não é um prêmio, é a pré-venda do livro, o livro dia 12 de agosto já está pronto, quem entrar lá e doar, numa doação, fizer a pré-venda, a pré-compra, terá na sua casa, de acordo com o valor que quiser, R$60,00 um livro, R$102,00, R$143,00, R$205,00. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma pré-venda. Depois que ele for lançado, aí ele vai para o espaço físico, deve ir para a Folha Seca com C, não, Folha Seca com certeza, da R$20,00 provavelmente, e na livraria do Núcleo Pratininga virtual também. Então tem um link que você está nos passando, né? Também feitoria que vai rolar depois, quando editar, vai rolar embaixo, porque é daqueles WWFitoria, tem um monte de... É mais fácil rolando lá que a pessoa depois até edita. Tem uma sopa de letras. Na sopa de letras. Benfeitoria, entra no link da Benfeitoria, busca Marxismo e Filosofia Contemporânea, eu já tentei no Google botar Benfeitoria, Marxismo e Filosofia Contemporânea, vai direto no meu livro. Aparece lá. Agora, então, a gente pode voltar aqui ao Reich. Eu sei que eu tenho um respeito muito grande pelo Reich, porque ele morreu na prisão, né? Nos Estados Unidos. O Reich foi um maldito, né? Porque ele foi renegado pelos comunistas, foi expulso pelo Hitler, e depois vai para os Estados Unidos, aí diz que os Estados Unidos tem uma democracia, e é preso nos Estados Unidos e é assassinado na prisão. Porque aquela injeção que o matou não foi um acidente, não foi um choque, né? Então, é bem... A vida do Reich é uma vida bem atribulada, né? Ele foi perseguido em todos os cantos, porque ele tinha uma teoria muito revolucionária. O Freud, por exemplo, dizia que o ser humano, para fugir da neurose, tinha que sublimar seu desejo. O Reich falava que o ser humano... Desculpa a expressão, mas ele falava literalmente isso. Tinha que gozar, tinha que sentir o orgasmo. E ele faz uma análise do nazismo muito interessante, dizendo que o... E aí pega Nietzsche, pega Freud, né? Que é a vingança do recalcado, né? Do recalque. A ética do ressentimento. O ressentido vem em Hitler, uma pessoa que o representa. É assim que muita gente vê o Bolsonaro. Você vai discutir com as pessoas, as pessoas falam mito, 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 e ficam cegas. Quando o Bolsonaro, na verdade, é um idiota completo, uma pessoa de um nível intelectual muito baixo, uma pessoa que não consegue juntar três argumentos, não consegue fazer um enfrentamento de debate com ninguém, tanto que inventou aquela fakeada para ir no debate com Haddad. Mas algumas pessoas se sentem representadas nele. Por isso que eu falo. O Freud também ajuda. É bom comprar essa obra do Reichsker. Você fala, mas ele está falando do Bolsonaro. Não, ele está falando do Hitler. Bolsonaro, eu brinco. Bolsonaro é o Hitler Bento Carneiro. Lembra daquele personagem de Chibonizio? É o Hitler Tupiniquinho, o Bolsonaro. O Reich falava também da economia sexual. Ele até chegava a dizer que o motivo das guerras é também as pessoas não se realizam sexualmente. É a repressão sexual. O Freud dizia que a civilização era incompatível. Freud era pessimista. Dizia que a civilização era incompatível com a sexualidade. O Reich era mais otimista. Ele dizia que se a gente conseguir se livrar do capitalismo, a gente poderia construir uma sociedade onde o sexo não seria compulsivo, o trabalho não seria compulsivo. Você teria que se libertar do capitalismo para libertar o ser humano. É uma visão mais otimista. Falava da energia dos orgônimos. Sim, sim. Do orgasmo. Chegou a criar até uma máquina, um organão. Mas já era a fase final do Reich, em que houve um monte de exagero. Eu, por acaso, também, como filósofo, estudei Reich também. Não é meu objeto de estudo. Eu gosto muito do Reich. Mas eu acho que para o fascismo é bem importante ler o Reich. É bem importante para entender esse fenômeno do fascismo. É muito, muito forte. É bom, tem outros... Tem um aspecto. Com certeza tem um aspecto psicológico e até psiquiátrico do nazifascismo. A pessoa está sofrendo. A pessoa que fala, olha, eu perdi o emprego, perdi a estabilidade, perdi a apostadoria. Ah, mas pelo menos tiramos o PT. Essa pessoa está num grau de insanidade que precisa de tratamento. Porque a pessoa adoeceu, né? Está mais normal. Tirar as coraças. É. Coraça do barco. Não é uma pessoa normal. Uma pessoa que fala isso não é uma pessoa normal. Já está realmente num grau de neurose, assim, e para fazer enfrentamento é difícil. Me parece que o filho dele, o Carlos, também, parece que não liga frase com frase. Os psicanalistas falam muito do nexo, né? A gente, para ver se a pessoa é normal, você vai ver se ela encadeia bem as ideias. Se tem nexo, né? Não tem nexo nenhum. Os seguidores dele também não tem nexo, né? Você vê o ministro da Educação, você fica impressionado como a gente botou uma besta. E é um atribuo de bestas. O ministro da Educação é uma besta quadrada. Você fica, como é que você pode ter um país, mesmo quadros da direita, sim, bons quadros da direita. Eu lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Biblioteca Nacional era o Afonso Romano de Santana, você pode discordar do cara, mas você não vai dizer que o cara não é um grande intelectual, né? Você não precisa botar um idiota, uma mula, para ir, porque representa, realmente. As pessoas fracassadas se sentem representadas no Bolsonaro. Se aquela besta pode ser um presidente, eu posso ser o que quiser. Se aquele idiota completa, porque ao contrário do Bolsonaro, o Lula é uma pessoa extremamente inteligente. As pessoas confundem letramento, banco, escolar, com inteligência. O Lula é um dos homens mais inteligentes que eu. Já conheci, quem já teve contato com ele, vê a clara evidência, a profundidade, que o Bolsonaro é exatamente o contrário. É, e é o domínio que tem multidisciplinar de qualquer assunto. Multidisciplinar de economia, de sociologia, fora a experiência de vida. Então, na verdade, é o recalque duplo, né? O recalque daquela pessoa que acha que é de classe média, que acha que é de origem europeia, que acha que merecia um lugar melhor, e vê um operário nordestino, que foi engraxate, que foi retirante, que sofreu, pronto, já amassou, alcançar o mais alto grau. Então, é o recalque duplo, né? Se sente vingado um sujeito completamente... que não representa nada, né? Na verdade, não representa nem... Quem já esteve em quartel sabe que nem um bom militar ele representa, né? Não, parece que ele foi expulso do Exército. É, tem essa história... Na ficha fala que ele tinha um excessivo egoísmo e ambição... É a história da tentativa de explosão das bombas, né? Que, inclusive, tem o relatório, isso é uma veja, o pedido da propriedoria foi pela condenação, e ele foi absolvido no Tribunal Superior. Mas existe o processo, sim, de expulsão, por conta da tentativa que a história queria explodir quartéis no Rio de Janeiro para acabar com a democracia. Então, você imagina o grau de insanidade dessa pessoa. Isso é público. Você pode olhar, tem na internet, existe o processo, e ele foi absolvido, né? Não quer dizer que o fato de ele ter sido absolvido, ele era inocente, porque a promotoria pediu a condenação dele. Agora, como ele chega ao poder? Eu sei que você, inclusive, denuncia isso, os golpes sucessivos que o Brasil estava sofrendo, e que você sofreu uma condenação, porque uma condenação não, uma denúncia por parte do juiz Moro. Aí, eu volto ao março. Olha só, em 2013, tinha muitos amigos, inclusive da esquerda, na rua, numa marcha sem pauta. Eu já tinha visto isso lá na Primavera Árabe. Eu falei assim, gente, onde vai a Primavera Árabe? Porque as palavras são muito bonitas, são muito macias. Você vê, falaram tanto da democracia na Líbia, de libertar a Líbia. O que a Líbia é hoje? A Líbia é um nada. É uma mistura de clãs que se matam e onde tem mercado de escravo. O que eles fizeram com a Síria? O que eles tentaram fazer com o Egito? O que é o Easy? E aí, em 2013, no Brasil, começam essas, entre aspas, revoluções híbridas. Muita gente já estava no... Eu, em 2000... Por que eu faço, Surya? Eu não falo em 2019, porque foi um golpe. Eu falei não em 2015, foi em 2013. Aqui é o começo do golpe. Porque você tem uma pauta, a classe média na rua, lutando contra a corrupção, você é mais velha do que eu. Então, não sei se você chegou a viver lá, Jânio Quadros, era a mesma pauta. A mesma pauta. A mesma pauta. Ademar de Marro, Jânio Quadros... O Collor de Mello. O Collor de Mello é sempre a pauta da corrupção e de passar o palisalino. O denismo. O denismo. Em 2013, o denismo estava na rua, assim, de maneira treslocada, e parte da esquerda foi junto. E em 2013, eu falei, olha, isso aí pode estar, o cavalo de Troia, já dentro disso aí, vira o golpe. Porque a importância do marxismo, vou dar um exemplo, por exemplo, Foucault, é importante é. Mas a biopolítica de Foucault, ela vem sempre o micro, nunca vem o macro. A importância do marxismo é manter o macro, porque o macro vai fazer a análise geral e falar assim, olha, isso tem um objetivo, e o objetivo central é tomar o poder. É tomar o poder porque esse projeto do PT, que não era comunista, estava muito longe de ser socialista, social-democrata, muito tímido, um projeto de ministra social, muito, muito tímido. Muito tímido. Nem quem fala que Lula é um comunista é um idiota completo. Sendo de direita ou de esquerda, quem classifica Lula como um comunista é um idiota completo. Lula é um social-democrata, sempre foi. Mas ainda assim, parecia que estava ferindo de morte uma, o G7 Souza fala, e muita gente tem que concordar com ele, uma elite que só sabe ser escravocrata, uma elite que só sabe ser dependente. E o atraso, né? O atraso, o medo do povo, fenomenal, eles começam a tramar um golpe desde 2013, né? E aí, como marxista, em 2013, eu falava em golpe. Eu não falava em golpe em 2015, eu falava em 2013. O marx serve para isso. Para você juntar tudo, o dialético é isso. Você pega o abstrato, né? Você pega o pensamento complexo, aplica, vai pegando os detalhes, olha, desculpa a expressão, vai dar M. Vai dar M. porque qual é a pauta? Como é que você vai para a rua se você não tem pauta? Qual é a pauta? Vamos passar o Brasil a limpo. O que é isso? Passar a limpo. Qual o objetivo? Vamos melhorar tudo. Como é que se melhora tudo? Deu o que deu. Deu o que deu. E o pior, né? Como a pauta foi sempre a corrupção e demonizar a política, olha o que aconteceu. Acabou o principal partido de direita, o PSDB acabou. Não é alternativo mais poder. É importante ter o PSDB no Brasil naquelas circunstâncias. O PT só não foi destruído porque tem uma base operária ainda muito forte no sindicato, se não tinha sido destruído. Porque o PT, o resultado que ele obteu na eleição depois de tudo que ele sofreu, ter 40% do eleitorado no Brasil, é um resultado bem interessante. Se não tinha sido destruído. E as pessoas passam a ver a política como sujo, como nojo, como a praga, como... Então, o Bolsonaro é exatamente a antipolítica. É o rinoceronte do zoológico, né? Qual o nome do rinoceronte? É o macaco-tião. O Bolsonaro é o macaco-tião. As pessoas votaram no macaco-tião. O Bolsonaro é o tiririca na presidência. É isso. É antipolítica. E a gente agora vai ter que reconstruir, destruir a antipolítica. Por exemplo, pegar essa medida de hoje, e essa medida de hoje, não de ontem, tirando 30 remédios de assistência fundamental... De uso contínuo... De uso contínuo, tratamento para AIDS, tratamento para hepatite, tratamento para cirrose hepática, para diabetes... Insulina. Insulina. Eu até lembrei um fato, não sei se tem um documentário do BBC que mostra as primeiras experiências dos nazistas na Alemanha. Não foram com judeus, nem com comunistas. Foram com deficientes físicos e mentais e com doenças graves. Bolsonaro está seguindo o mesmo caminho, de eugenia. Só que, necropolítica. Ele está fazendo necropolítica. Está matando quem não tem dinheiro para pagar a sua vida. A vida passa a ter preço. se você não tem dinheiro para pagar a sua vida, dane-se. Vou matar você. Vou te matar. E se você não tiver dinheiro para o enterro, joga no mar. Gente, faz qualquer coisa. Necropolítica. Vamos matar quem não tem dinheiro para sobreviver. Ele está fazendo a mesma coisa que o Hitler. A diferença é que Hitler era menos cruel, porque ele matava na hora. Ele começou com gás carbônico, monóxido de carbono, e aí começou a se ver que eram muitos corpos. Isso é fato histórico. teve que se criar os fornos crematórios, Bolsonaro está sendo pior, vão tirar o remédio, vão matar os poucos. Você não vai morrer de uma vez só, não. Você vai morrer sofrendo dois, três anos. Isso é nazismo. Isso é nazismo. Mas tem uma frase do Lenine que a certa altura ele fala que a burguesia venderia até a corda que o enforcaria. Sim, sim. E até que ponto? Por exemplo, você falou do nazismo. Houve também grandes capitalistas, inclusive o grupo Hotfield, Bayer, Forte, que o financiou. Os hotes, o hot é uma coisa mais complexa, porque a família hot tinha um ovo em cada cesto. E na Alemanha, basicamente, eles acabaram, depois que o Hitler ascendeu, ficando meio que fora. Mas quando a gente está falando de capitalismo, e aí eu quero identificar só com banqueiros judeus, o capitalismo em geral. Quem fez a computação, quem fez a contabilidade dos judeus no câmbio de concentração? A IBM. Quem fabricava o veneno que matava os judeus? A Bayer. Quem gerava tecnologia para os câmbios de concentração? A Simens. Então, assim, o nazismo foi um fenômeno de desespero do capitalismo. Quem falava, não só Trotsky, como Stalin, como todos os filhos. Assim, Trotsky, Stalin tinha a mesma análise na época sobre o que é o nazismo. O nazismo é quando a burguesia se sente ameaçada, acha que vai perder o poder, abre o mundo do Estado Democrático de Direito e vai para a extrema direita. Vou para o desespero, vou para o confronto, se tiver que matar, eu vou matar. Se tiver que perseguir, eu vou perseguir. E você vê que hoje eles perderam a vergonha. Então, efetivamente, dizendo claramente que querem perseguir aquele primo esquisito do Carluxo, dizendo que quer recriar um comando de caça aos comunistas. Falando isso na democracia de maneira aberta, ele deve estar preso. Se eu vou para a televisão e falo, olha, tem que prender os liberais, eu tenho que ser preso, eu sou comunista, mas eu não posso ficar propagandiano, tem que prender o liberal. O liberal é da democracia. Então, eles fazem isso de maneira aberta e desavergonhada porque eles estão efetivamente, os nazistas saíram do armário, os fascistas saíram do armário. O governo Bolsonaro guindou para a extrema direita e está de maneira aberta. Escuta, sobre os cursos que você, hoje ministro, eu acho que você dedica, que está sendo muito importante teorizar, não é? Então, fala um pouquinho como é que são esses cursos, onde se realizam, como é que as turmas são fechadas. Olha, eu sou formador desde 2004 e até um espanto meu porque eu comecei, eu estava terminando um curso e eu fiz um curso que era para ter terminado e o curso não está terminando porque os próprios alunos estão pedindo para faz outro, modifica, faz assim. Porque as pessoas que estão lá estão sentindo a necessidade de ter formação para fazer o enfrentamento. Uma coisa é você fazer o enfrentamento sem ter formação ou até tendo formação. Você tendo formação, você consegue ver as árvores e enxergar a floresta. Eu vou começar o curso agora dia 12 de Marx, Marx e Engels, a primeira internacional, as primeiras obras do Marx, eu vou deixar meu WhatsApp que é 21 Rio 970439194 970439194 se você quiser mais informação e a gente tem feito vários cursos, por exemplo, no período passado nós tivemos um curso agora, não só de Marx, nós fizemos de filosofia política, falamos de Maquiavel, não só outros professores, Maquiavel, falamos de Hobbes, falamos de Rousseau, porque quando o trabalhador tem noção, você não consegue enganar, eu vou te contar uma história, acho que eu já contei outra vez, que eu fui fazer o curso com um amigo meu, Wanderlei, lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Catarina e era um sujeito muito bom, muito inteligente, mas que não tinha muita educação formal, ele foi fazer o curso na Unicamp de extensão de economia, quando ele foi para a mesa de negociação de novo, o patrão falou assim, tira esse cara daqui, porque o Wanderlei estava, não, isso está errado, não, isso que você estava falando é bobagem, não, ela está em crise, porque você não fez um fundo de reserva quando a empresa estava ganhando dinheiro aberto, é para prever a crise, porque você quer tirar do meu lado, entendeu, trabalhador, informação é poder, realmente, informação é poder, se você não tem informação, o outro lado te engole. E esse curso são módulos, são... São módulos, a gente... Uma vez por semana, é uma vez por semana, toda segunda-feira, 18h30, no FESEP, a Federação de Servidores Públicos Municipais, que se deu espaço para a gente, é só mandar o WhatsApp que eu dou os detalhes, eu dei o telefone já. Grupos de 30, 20 pessoas? No máximo, 35 alunos, para você ter uma ideia, esse aqui, agora só tem 5 vagas, já tem 30 alunos inscritos, mas de repente, se a pessoa mandar o WhatsApp, ainda tiver falado, pode se inscrever, porque a nossa intenção quando faz esse tipo de curso é para que as pessoas, na discussão, não sejam vencidas por bobagem. Às vezes eu vejo trabalhador desesperado porque não sabe responder a uma provocação banal, às vezes é uma coisa tosca, mas como a pessoa não tem informação, não consegue falar, não, isso é mentira, isso é bobagem. Ah, trabalhador não pode ter iPhone, é mesmo? Quem produz o iPhone? É o capitalista que produz ou você que produz? Eu posso ter o que quiser. A classe operária que produz, a ela tudo pertence. É uma bobagem que as pessoas acham, por exemplo, que o comunismo é beneditino, os monges, beneditinos descalços, não é. Comunismo é dividir a riqueza, não repartir a riqueza, perdão, não dividir a pobreza. Eu não quero um mundo socialista, não é para todo mundo ser pobre, é para todo mundo ser abastado, para todo mundo ter o suficiente para viver bem. Então, essas coisas que você, fazendo uma formação, você começa a sair do senso comum. As pessoas realmente pensam que é isso, vamos dividir pobreza, a gente não quer fazer isso no socialismo, a gente quer que todo mundo viva bem. escuta, me ajuda a analisar para você, telespectador, sobretudo, que é também um formador de opinião, escutando a TV comunitária, sobretudo, o nosso núcleo de consciência e arte, entender o momento e o que fazer? Hoje, a gente sente que o próprio bolsonarismo está também dividido naquele, não sei o que, livre, como é que chama? O movimento já saiu fora, ele vai, continua pregando o golpe, o grupo dele de fechar congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal e de que maneira a gente segurar o golpe que continua, eu acho que... Olha, Soriano, eu sou extremamente organizado, sempre fui. Ninguém vai derrotar esse governo sozinho, a gente tem que voltar para as organizações. Os sindicatos que ainda existem, você tem que ser organizado no seu sindicato. Os partidos de esquerda que estão aí, que você não só se ferir, mas que você participa efetivamente da vida cotidiana dos partidos de esquerda, agora as pessoas também têm que sair da internet. Não adianta só fazer ato no Facebook, fazer ato no WhatsApp, o último ato que teve ali na Praça 15, eu participo de vários grupos. se 10% das pessoas que participam dos grupos estivessem no WhatsApp da Praça 15, estava lotado. A gente não vai vencer o governo Bolsonaro só na internet, internet é instrumento importante. A gente tem que voltar a se organizar dentro das organizações sociais e tem que estar na rua. Chamou, tem que ir para a rua, não é chamar, vamos para a rua, assim não é. As organizações sociais chamam e a militância tem que atender, o marasmo, o derrotismo, o não tem jeito, não vai ajudar a gente a vencer o Bolsonaro. Tem que lembrar o seguinte, eles demoraram 15 anos para derrotar o PT. A gente não vai derrotar o Bolsonaro em 26 meses. Tem que ter um pouco de paciência também, porque as pessoas querem derrotar o Bolsonaro amanhã. Não vai derrotar o Bolsonaro amanhã, a gente precisa acumular a força, isso é marxismo também, acumular a força para poder vencer o jogo. Então organizar e participar. Pois é, a reforma da Previdência, a gente sabe muito bem que é uma das bandeiras e também da educação, corte de verbas, que também mobiliza. Outras que mobilizam, eu acho que... Nós cometemos um erro. Nós chamamos um ato para julho, estava na crescente do movimento, marcamos outro só para julho. Isso não pode se repetir. Se a gente quer organizar, ainda quer lutar contra a reforma, tem um ato em agosto, esse ato não pode ser um em agosto ou outro em setembro. A gente tem que... Tem um ato gigantesco contra Bolsonaro em agosto, tem que ir para a rua toda semana. Tem que fazer como foi feito em 2013 contra o governo Dilma. Ou você acha que fazer um ato contra o Bolsonaro um em agosto, outro em setembro, outro em outubro, vai derrotar a reforma. Tem que mudar a estratégia nossa também. Não dá para fazer um ato uma vez por mês numa sexta-feira perto do final de semana. Aí não vai rolar. Aí a gente não vai derrotar o Bolsonaro. Tem mais um minuto e eu vou te dar o mote. Mais livros e menos armas. Mais livros, muito mais livros. A gente está com crise, inclusive, das editores e das livrarias. Não se forma hegemonia a partir das armas, se forma hegemonia a partir do conhecimento. E a gente precisa lembrar. A esquerda, inclusive, emburreceu também, não é só a direita, não. Embora eu acho que a gente tenha menos gente ignorante que a direita, a parte da esquerda também surfa na onda da pós-modernidade e nem sabe, às vezes, o que é pós-modernidade. Quando eu falo em ler os clássicos, voltar aos clássicos, as pessoas desdeiam, brincam, mas não conhecem. É uma coisa impressionante. Marx, por exemplo, é um grande desconhecido. Eu conheço um monte de pós-marxistas que nunca eram Marx. Por isso que eu estou convidando a comprar o livro, a ler Marx e a entender Marx. Mais livros e menos armas. Exatamente. Roberto, obrigado pela sua presença aqui. Lula Livre, nunca esqueci também José de Seu Livre, que é outro preso político desse governo fascista. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Consciência e Arte. Obrigado a você que nos assistiu. TV Comunitária, Canal 6 da NET ou tvcomunitaria.rio. Muito obrigado. Tchau.